O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar o resumo da semana. Você confere agora o que foi destaque no Zoom TV Jornal. Com a proximidade do verão, a Secretaria de Saúde lançou na segunda-feira a campanha de prevenção às doenças causadas por mosquitos. Em destaque, a febre amarela. Confira mais informações com o Marcelo Stamato. É isso mesmo, apesar das chuvas, o clima vai esquentando e já já o verão chega. E a água com calor favorece a multiplicação de mosquitos como zika, dengue e a febre amarela. É por isso que é indispensável todo o cuidado nesse momento, mesmo em relação à natureza, ao meio ambiente e à própria saúde, principalmente quando o assunto é prevenção. E é por isso que estamos aqui com a coordenadora de imunização do município para falarmos sobre a campanha de febre amarela, Ana Paula Alessa. Ana Paula, conta um pouquinho para a gente. A campanha já começou. Como é que vai funcionar aqui no município? Essa é uma ação, é o terceiro ciclo que o Ministério da Saúde está lançando. Ele sempre lança no início, antes um pouquinho do verão, né? E a gente vai continuar com a vacinação diária de segunda a sexta, sendo que cada unidade faz a vacinação em um dia. Então, assim, na segunda-feira é no Valdir Costa, em Conselheiro. Terça-feira é no Cordoeira. Quarta-feira aqui no Posto Suspiro. Quinta-feira na unidade de São Geraldo. Sexta-feira na unidade de Olaria, no Tuna e Caçuga. Essa vacinação ocorreu durante todo o ano e vai continuar, principalmente agora, nesse período aí de verão, para a gente poder fazer a intensificação dessa vacinação nas pessoas que ainda não tomaram a vacina. Agora, falando de um dia especial, que no caso é amanhã, que vai ter um reforço dessa imunização, como que vai funcionar? É, essa é uma das ações que a coordenação vai estar realizando, promovendo dias extras, né? Para essa vacinação de febre amarela. Esse horário vai ser um horário estendido, onde nós vamos funcionar de 13 às 20 horas, em três pontos. Que é a unidade de conselheiro, a unidade de Olaria, o Tuna e Caçuga, e no centro de turismo. Não será realizado aqui no Posto Suspiro. Vai ser no centro de turismo, com o objetivo da gente ter uma visão maior para a população, para ela poder buscar essa vacinação. Esse público-alvo são todas as pessoas acima de nove meses, tá? Os idosos acima de 60 anos, eles estarão passando por uma avaliação de um enfermeiro, avaliando essa possibilidade ou não a vacinação. E as crianças, é necessário a apresentação da caderneta, para a gente poder avaliar. Então, assim, nós estamos convidando todo esse público, acima de nove meses, para que compareça amanhã em um desses três locais, né? Valde Costa, Conselheiro, Tuna e Caçuga em Olaria, ou no centro de turismo, né? Ali na praça, para que a gente possa estar imunizando essas pessoas antes da chegada do verão. Vale lembrar que existem locais, como São Paulo, por exemplo, que já estão aparecendo casos de febre amarela, né? E que o nosso objetivo é que, mais uma vez, o município consiga não ter muitos casos, não ter o agravamento dessa doença aqui. Quem já tomou a dose, precisa novamente? Como é que vai funcionar? Não, a dose é única. Por isso, a gente precisa, principalmente por parte das crianças, da apresentação da caderneta. Até porque a gente tem a vacina de tripse viral, que é incompatível com a febre amarela. E o adulto que já tomou a vacina, não precisa tomar novamente. Ele precisa apenas guardar aquele comprovante que ele tem, que ele recebe, e esse comprovante vale por toda a vida. E aí, Tuna Paula, muito obrigada pelas suas informações. Então, fica aí a dica amanhã, uma ação especial aí para a imunização contra a febre amarela. Marcela Estamato, para o Zoom TV Jornal. Através do Refis, Programa de Regularização Fiscal, a Prefeitura de Nova Friburgo incentiva o friburguense a colocar em dia seus débitos com o município. O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal, Refis, está dando a oportunidade do friburguense quitar suas dívidas com o município. Na prática, pessoas físicas e jurídicas que estiverem com impostos atrasados vão poder parcelar a dívida em até 24 vezes e ter multas e juros zerados pela Prefeitura de Nova Friburgo. O subsecretário de Finanças do município esteve com a nossa equipe para o esclarecimento de algumas questões. Na verdade, incorpora qualquer débito com o município, que seriam os tributos, PTU, ISS, as taxas de fiscalização de funcionamento, além do foro, que não seria um tributo, mas também está incorporado no Refis. Quem optar por parcelar a dívida em até seis vezes, receberá desconto de 85% nas multas e nos juros. Há ainda a opção de dividir o débito de 7 a 12 parcelas, com desconto de 65%. Dívidas parceladas de 12 a 18 vezes terão 45% de desconto. Já para os débitos parcelados de 19 a 24 vezes... Ele pode fazer o pagamento parcelado em até 24 vezes. Em vista possível, terei desconto de 100% de juros e multas. Parcelando, você tem um desconto reduzido, chegando até 25%. Para Eires, o programa Refis auxiliou e muito a sua vida. Segundo o advogado, ele já tinha pendências com o município há mais de 20 anos. E acredita que, dessa vez, vai começar 2019 isento de dívidas. Auxiliou demais. Ano passado, a prefeitura lançou o programa do Refis e eu vim à prefeitura. Contei com a colaboração de todos os funcionários que estavam muito acessíveis a resolver os problemas. E consegui resolver pelo menos 60% das minhas pendências. Hoje estou de volta porque, novamente, esse programa do Refis está sendo implementado. E pretendo liquidar minhas pendências com a prefeitura para entrar em 2019 com um novo presidente e um novo país. Os contribuintes e nadimplentes podem aderir ao programa até o dia 28 de dezembro deste ano. A partir de agora, a Secretaria do Bem-Estar Animal pode protocolar denúncias sobre maus tratos de animais. A iniciativa vai evitar trotes e facilitar na identificação de pessoas que cometem os crimes. Os casos de maus tratos e abandono aos animais são realidades corriqueiras em Nova Friburgo. A SUBEIA, Subsecretaria de Bem-Estar Animal, realiza um trabalho de suporte e atendimento às diversas denúncias. Mas, para isso, o órgão precisa ser avisado e estar a par de toda a situação. Um formulário foi criado pela Secretaria como forma de organizar e acompanhar as ocorrências, que serão, a partir de agora, protocoladas. E, dessa forma, aproximando a SUBEIA da população, trazendo a SUBEIA para o centro da cidade, a gente busca ter um controle melhor dessas denúncias. Fica uma coisa mais organizada. Ali na ficha de denúncia, a pessoa vai ter ele já apontando todas as informações que são necessárias para a gente, como endereço, uma referência. Tem muito local que é difícil da gente encontrar. Então, ali a gente pede para já especificar tudo isso. Para preencher o formulário, é necessário também informar detalhes da agressão e, se possível, até mesmo arquivos e imagens que possam comprovar o caso. A subsecretária reforça ainda a importância de um número de telefone mantido em sigilo, como forma de facilitar o trabalho. Mas esse telefone é importante caso a gente precise entrar em contato, se a gente não encontrar o local, ou para saber se depois das orientações isso deu certo, se já resolveu ou se vai ser necessário a gente retornar ao local. Então, justamente para a gente facilitar e dar mais atenção ao que é realmente urgente e o que realmente está acontecendo. De acordo com a lei 9.605 de 98, maus-tratos contra animais é crime e determina a detenção de três meses a um ano e multa a quem praticar o ato. Em Nova Friburgo, a subéia passou a funcionar na antiga rodoviária Leopoldina, na Secretaria de Meio Ambiente. Então, aqui na Secretaria de Meio Ambiente, fica ao lado da Prefeitura, de 11h às 5h, é só passar ali, tem uma ficha de denúncia já prontinha. É só pegar, preencher, vir até o protocolo aqui da Prefeitura e protocolar. A pessoa vai ficar com uma garantia, um protocolo já da denúncia, esse processo chega para a gente e a gente vai até o local. O resumo da semana volta já, não saia daí. A promoção Estoura Balão está de volta nas Óticas Precisão. É comprar, estourar o balão e ganhar na hora o seu prêmio. Descontos de até 50% e muito, muito mais. Óticas Precisão. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Pharma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Pharma, venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. O resumo da semana está de volta com o quadro Sobre os Fatos, do jornalista Márcio Madeira. Olá, Márcio. Boa noite, amigos de casa. Sempre uma satisfação ter esse encontro semanal com vocês aqui no Zoom TV Jornal. Um assunto dessa semana, não podia ser outro que não, a repercussão, os ecos da Operação Funda da Onça lá no Rio de Janeiro, que prendeu diversos personagens do governo estadual, entre eles dez deputados estaduais, também secretários de governo, como Afonso Monerá, por exemplo, que tinha uma proximidade muito grande com a nossa região, foi prefeito de Bom Jardim e durante muito tempo no governo de Pesão foi o articulador com relação à região serrana. Temos nessa lista deputados estaduais muito próximos aqui a políticos de Nova Friburgo, vereadores, ex-prefeito e até parentes nomeados em gabinete desses vereadores ou nomeações de secretários municipais que partiram indiretamente de personagens envolvidos, presos agora nesse momento. Também na quinta-feira passada tivemos na noite um desdobramento que foi a prisão do ex-procurador-geral do Estado, justamente por suspeita denúncia de estar brecando a investigação de casos de corrupção. Isso joga muita luz sobre o que vem acontecendo em Friburgo há cerca de dois anos, desde o processo de transição do governo Rogério Cabral para o governo Renato Bravo, quando houve tentativas muito flagrantes de frustrar uma licitação para compra de medicamento e promover a adesão à ata de Caxias, que gerou danos horários comprovados, acima de dois milhões de reais. Isso também gerou repercussão, porque assim que Ângelo Jaquel, ex-secretário de infraestrutura e logística, foi nomeado, ele tentou retomar essa licitação, conseguiu retomar cerca de um terço dela e comeu o pão que já abamaçou por causa disso, teve muitos problemas com o ex-secretário de governo por ter feito o que parecia certo e que a matemática nos diz que era certo. Então, a gente realmente vem vivendo também, tem o caso da esterilização, da central de materiais de esterilização do Raul Sertã, que a gente ficou comprovado que podia ser consertada, ser reativada por pouco mais de 20 mil reais e houve um contrato emergencial no valor de 780 mil reais por seis meses de uma esterilização externa, que não estava sendo bem feita, um escândalo também, que já vem de novo, já começa antes com o Memorando 21, que a secretária à época recomendava a realização de procedimentos cirúrgicos, sabendo que não estava esterilizando, quer dizer, uma situação realmente potencialmente criminosa e tudo isso, nova luz em cima desses fatos, quando a gente vê o Procurador-Geral do Estado sendo preso por esse tipo de acusação. Então, a gente tem, os bastidores falam que tem mais 15 pedidos de prisão para sair do forno a qualquer momento, a gente deve ter repercussões aqui em Nova Friburgo, sim, dessa operação, muito em breve. A gente tem que acompanhar isso com atenção. Obrigada, Márcio. Até a próxima semana. O governador eleito, Wilson Witzel, já confirmou esta semana boa parte do seu secretariado. O coronel Roberto Robadez Jr., muito conhecido dos friburguenses, permanece à frente do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Estado. No início desta semana, o governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, confirmou que as chefias das Polícias Civil e Militar ganharão o status de secretaria e ainda divulgou mais nomes para o seu secretariado. Já são 11 confirmados até o momento. Entre eles, o do coronel Roberto Robadez Jr., o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio, continua à frente da corporação no novo governo e se mantém também como gestor da pasta da Defesa Civil. Nossa equipe conversou com o coronel por telefone. Boa noite, a seleta assistência aí do Zoom TV Jornal, é uma honra e um prazer estar falando para vocês. Eu sou o coronel Roberto Robadez Jr., que trabalhei grande parte da minha vida como bombeiro ou agente de defesa civil aí na região serrana, principalmente em Friburgo, Cordeiro, Cantagalo e Macuco. Estou muito feliz e realizado profissionalmente por ser convidado pelo governador eleito Wilson Witzel para continuar o nosso trabalho à frente da Secretaria de Estado de Defesa Civil e do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu espero corresponder às expectativas do governador eleito e às expectativas da população. Roubadeia natural da cidade de Cantagalo e chefiou a Defesa Civil de Nova Friburgo na tragédia de 2011. O trabalho e o bom desempenho do coronel durante esses anos foi um dos motivos do futuro governador o manter nos cargos. O coronel falou sobre as expectativas para o próximo ano. O Corpo de Bombeiros hoje, ele presta mais de 1.200 atendimentos por dia. Isso dá em torno de 50 atendimentos por hora, quase um atendimento por minuto. Nós vamos procurar estar trabalhando com afinco para melhorar ainda mais o nível de aceitação do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, que já é a instituição mais respeitada do nosso Estado. Nós temos essa missão de não deixar esse sarrafo cair e os senhores podem ter certeza que esse será o meu foco nos próximos quatro anos. Muito obrigado pela oportunidade. Um forte abraço a todos os meus amigos friburguenses. Uma comissão de apoio à população LGBTI foi criada esta semana na cidade. O principal objetivo é promover ações de prevenção e combate à LGBTfobia. Um ato de cidadania também foi realizado no município. Esta semana, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Nova Friburgo, uma reunião comandada pelo Centro de Cidadania Rana Suzarte discutiu a criação de uma comissão de apoio ao público LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexuais. O evento contou com a participação do Poder Público Municipal e Estadual, representantes da Defensoria Pública, Polícias Civil e Militar e População. Acabamos de formar a Comissão de Acompanhamento dos Direitos da População LGBT. É uma comissão que vai atuar principalmente com ações educativas na prevenção da LGBTfobia. No encontro, ainda foram discutidas ações que priorizem o diálogo dentro de ambientes como escolas e instituições, trabalhando principalmente a questão da violência e preconceito. Prioridade é mesmo dialogar com a sociedade e levar ações para as escolas, fortalecer as instituições judiciárias e de segurança pública, acreditar nessas instituições, acreditar na Constituição e na democracia. Uma próxima reunião para colocar em ação as estratégias discutidas neste primeiro encontro está prevista para o dia 27. Enquanto isso, o Centro de Cidadania não para suas atividades. Neste sábado, um ato pelos direitos LGBTI vai acontecer na Praça Dermerval Barbosa Moreira, de 1 às 5 da tarde, recheado de diversas atrações. Um momento de descontração, integração e principalmente respeito. O resumo da semana volta já. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o plano sábio está em sua vida A todo momento, o plano sábio só pensa em você Plano Sábio, o seu amigo de todas as horas Sabe aquela reforma que você adiou o ano inteiro? Vem fazer agora com a Vermar Aqui, além das melhores condições em materiais de construção, você tem a ajuda da Lilian, nosso especialista em deixar sua casa linda Final do ano está aí, bora reformar Vermar, especialista em vender barato Estamos no novembro azul, mês de conscientização da saúde dos homens Mas será que eles têm essa atitude de fazer o exame ou ainda é um tabu? Veja na reportagem de Maiara Gastinho Após o outubro rosa, chegou a vez do novembro azul Mês mundial dedicado à campanha de prevenção ao câncer de próstata O segundo tipo mais comum entre os homens Ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma De acordo com dados do Inca, o câncer de próstata é a causa de morte De 28,6% da população masculina Aqui no Brasil, o homem morre a cada 38 minutos em consequência da doença Um tumor muito comum que acomete em torno de um a cada seis homens Depois dos 60 anos e por isso ele merece essa atenção especial O câncer de próstata está ligado à hereditariedade Então aqueles pacientes que possuem o histórico familiar Pai, irmão, parentes de primeiro grau De uma maneira geral são pacientes que possuem pelo menos o dobro de chance De desenvolver o câncer de próstata A idade, a prevalência é maior depois dos 50 Especialmente depois dos 65 anos Muitos estudos falam sobre a raça negra Como um fator de risco E hoje o papel também da obesidade Mas são todos fatores de risco A gente não pode dizer que são causas De uma maneira geral exclusiva do câncer de próstata Este tipo de câncer não apresenta sintomas em sua fase inicial E quando os sinais começam a aparecer Os tumores já se encontram em estado avançado Nesta fase, os principais sintomas são Dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência E presença de sangue na urina ou no sêmen Ainda de acordo com o urologista Não existe nenhum tipo de medicamento para prevenir a doença E que a melhor opção é fazer visitas rotineiras ao médico Para que se tenha um diagnóstico precoce Quando a gente diagnostica ele na fase inicial O câncer localizado A gente tem até 90% de chance de cura Por conta disso Essa talvez seria a principal forma de prevenção Mesmo que uma prevenção secundária A gente não tem como evitar que o câncer de próstata apareça Mas uma forma secundária de estar se prevenindo Pelo menos a doença mais agressiva, avançada E um desfecho fatal Segundo uma pesquisa 51% dos homens brasileiros nunca foram ao urologista E apenas 10% procuram o especialista com frequência Tabu, preconceito e falta de informação Podem levar alguns homens a um caminho sem volta Por isso, a campanha Novembro Azul É tão importante para informar e conscientizá-los Lembrando que a prevenção não deve ser feita apenas neste mês Mas sim durante todo o ano Essa campanha é bastante importante A gente vê que aumenta bastante a demanda dos pacientes no consultório Mas o interessante é que isso fosse feito Essa atenção a gente tem que, principalmente nós urologistas Temos o papel de estar conscientizando todos os pacientes que nos procuram Isso diariamente, regularmente O tabu que a gente tem que quebrar O homem tem muito receio com relação ao toque Que é um exame rápido, um exame em dolor E eu acho que só tem a ganhar Porque hoje quem a gente vê morrer de câncer de próstata Na grande maioria das vezes são pacientes que não procuram assistência médica Deixam os sintomas aparecerem e a gente acaba descobrindo a doença numa fase mais avançada Aquele paciente que não tem preconceito e que não sofre com nenhum tipo de tabu E procura um médico regularmente É um paciente que, se ele vier a ter um câncer de próstata Ele vai tratar, vai ficar curado e não vai morrer do câncer de próstata Eu acho que essa é a grande mensagem E ainda falando de novembro azul Quarta-feira foi o dia mundial de combate à diabetes Várias ações foram realizadas na cidade Com o objetivo de criar uma conscientização mais eficaz junto à população Dia 14 de novembro é o dia mundial da diabetes Uma das doenças não transmissíveis que mais cresce no mundo No estado do Rio de Janeiro, de 2015 para 2018 Foram descobertos 100 mil novos casos de diabetes Aqui em Nova Friburgo, 16 mil pessoas possuem a doença Sendo 1.600 do tipo 1 E 8 mil pessoas não sabem que adquiriram a diabetes Com a tentativa de travar cada vez mais esses números crescentes O novembro azul também é dedicado à prevenção da diabetes Além de informar e conscientizar a população dos riscos que a doença pode trazer Se não for diagnosticada rapidamente Por isso, algumas ações foram realizadas aqui na cidade Uma delas foi uma iniciativa da Associação dos Doentes Crônicos do Brasil Que aconteceu na Praça Demerval Barbosa Moreira A gente levanta muito essa bandeira e pede para que a mídia fale sobre isso Porque é uma doença silenciosa, perigosa E que tem atingido um grande número da população Temos que falar sobre prevenção Que é importantíssimo que as pessoas façam o seu examezinho, o seu controle Hoje aqui nesse evento do Dia Mundial da Diabetes Nós estamos realizando o examezinho da ponta do dedo Que é o primeiro passo que a pessoa pode dar Para saber como está o seu nível de açúcar no sangue E é importante que a gente saiba Porque o quanto antes for diagnosticado a doença Ela tem chance de cura, até em alguns casos, né E tem também a chance de tratamento Muita gente que foge do exame, né Deveria ser o contrário Deveria querer saber Porque aí você tem chance de se tratar A gente quer fazer um... A gente não sabe que tem um problema Quando vai ver, às vezes tem Aí vai se tratar, né É uma prevenção, né O que você está achando do evento? Ótimo Isso é muito bom, né A gente tem que fazer sempre Porque a pessoa se tratar, porque é bom Porque a saúde é uma coisa importante Além dos exames direcionados a diabetes A ação também contou com aferição de pressão Consultas oftalmológicas e exames de audiometria A visão e a audição são dois sentidos Que podem ser bastante afetados para quem tem a doença Além dos riscos de adquirir problemas renais Cardiológicos e até mesmo a perda de membros Já no bairro Ipu, a Associação dos Diabéticos de Nova Friburgo A ADINF Também ofereceu uma programação especial para o dia de hoje Palestras explicativas e demonstrativas Fizeram parte da ação Além de um lanchinho super especial para os participantes Uma associação existe para orientar os diabéticos De como se cuidar E de uma certa forma prevenir também Existem dois diabetes, né Diabetes tipo 1 e tipo 2 Aqui vem pessoas desses dois tipos A tipo 1 você já nasce com a diabetes A tipo 2 você adquire durante a vida Então alimentação, exercício físico Tudo isso é orientado aqui na ADINF É muito importante, né A gente precisa aprender cada vez mais, né A gente estuda, estuda e nunca sabe tudo, né Também evolui muito os tratamentos E a gente precisa participar para estar sempre atualizada, né Sendo uma doença silenciosa A diabetes mata mais que o câncer e a AIDS Por isso, o importante é que a prevenção e o tratamento Sejam feitos com urgência Não só no dia de hoje Mas que façam parte da sua rotina Um manifesto estava previsto para o início da tarde de quinta-feira Em prol da continuação das obras do Hospital do Câncer na cidade Nossa equipe de reportagem esteve no local Mas a população não aderiu ao movimento Uma manifestação estava prevista para as duas da tarde desta quinta-feira O motivo seria unir o maior número de pessoas Em prol da continuação das obras do Hospital do Câncer Mas nossa equipe de reportagem se deparou com apenas cinco pessoas Dois rapazes e três componentes da Associação das Mulheres Mais Tectomizadas de Nova Friburgo A AMA, os cinco, enfrentaram a chuva pela causa Mas foi em vão Eu achei um descaso com quem iniciou, com quem incentivou para que o movimento fosse feito E a gente chegar aqui embaixo de um temporal desse Eu estou igual um pinto, estou toda molhada E chegamos lá, nem quem organizou o movimento, o encontro, compareceu Não houve retorno nenhum, ninguém falou nada Simplesmente nós chegamos lá e não tinha ninguém A pessoa que organizou principalmente Tinha algumas pessoas ali embaixo de chuva Mas foram embora, como nós também estamos indo embora As obras do Hospital do Câncer se encontram paralisadas há mais de dois anos A construção teve início em 2015 E a previsão era de que fossem concluídas em 2016 Para a presidente da AMA, a causa é mais do que essencial Ao público e famílias que sofrem com o câncer E o desgaste frequente de locomoção para outra cidade A gente veio porque a gente aqui, como trabalha com pessoas com câncer de mama A gente sabe da necessidade desse hospital Mesmo com chuva, a gente se esmeirou em vir Sabe que está chovendo, mas achou que as pessoas estivessem aqui Principalmente quem organizou Teve mais pessoas que já foram embora Outras pessoas estiveram lá e foram embora Porque a gente se interessou, mas infelizmente não deu certo Não saia daí, o resumo da semana volta já Marca do sabor O segredo da sua receita O Black Week começa mais cedo no Varejão da Construção Com a maior variedade de piso extra da região Material para pintura em geral Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonou Super ofertas nesse Black Week no Varejão da Construção A sua melhor opção na hora de construir ou reformar Armário para banheiro Só cento e quarenta e nove e noventa Pelha pré-com por apenas Sessenta e quatro e noventa Argamassa quartisolite Só nove e noventa e cinco Caixa d'água de mil litros Duzentos e dezenove e noventa Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região Você só encontra aqui no Varejão da Construção Venha conferir as nossas promoções da Black Week Churrasqueira em doze vezes de cinquenta e nove e noventa no cartão de crédito Pisos a partir de nove e setenta e nove Tijolo de vidro por apenas nove e noventa e cinco Tinta hidronorte acrílica econômica Só cento e dezenove e noventa Vaso acoplado Lusarte branco Apenas cento e noventa e quatro e noventa Não perca tempo e venha correndo para o Black Week No Varejão da Construção Preço bom A Cruz Vermelha de Nova Friburgo já está se preparando para as chuvas de verão A instituição está realizando uma campanha para adquirir um barco de resgate Marcelo Estamato tem as informações Olá a todos que nos assistem pelo Zoom TV Jornal É isso mesmo, a Cruz Vermelha está promovendo uma vaquinha virtual Afim de angariar fundos para a compra de um barco de resgate Visão até mesmo a melhoria da estrutura para atender a todos os friburguenses aqui na cidade Quem está aqui do meu lado para falar melhor sobre esse evento? É um evento né isso mesmo Luiz Cláudio É importante a gente movimentar e mover toda a população em prol dessa causa? Correto, é uma causa que é muito útil para a população de Nova Friburgo A gente faz esse apelo, nós tivemos a ideia semana Nós precisamos de um barco para resgate, um barco profissional E surgiu a ideia da gente criar essa vaquinha virtual Tem várias pessoas apoiando Então a gente faz uma pílula a você, friburguense que está assistindo o Jornal da TV Zoom Que colabore com essa vaquinha virtual Essa peça, esse equipamento, esse barco pode ajudar a mim, a você, a todos nós de nossa cidade Não somente em Nova Friburgo, mas toda a região serrana ao redor Quando precisar de uma ajuda de voluntários da Cruz Vermelha de Nova Friburgo Mas especialmente que em Friburgo, nós temos vários pontos de alagamento que em Friburgo Lá no Paissandô, Tessarolo dos Santos, aquela rua ali que vai para os dois colégios lá no final Alaga muito o Prado, Conselheiro, Corrego Dantes Então a gente precisa ter equipamentos Nós hoje temos cerca de 120 voluntários preparados, treinados, capacitados E esse barco eu acho que vai fazer uma grande diferença nesse período das chuvas A gente tem que trabalhar com a questão da prevenção Perfeito, agora quem quiser doar, estar envolvido com essa causa, como é que deve proceder? É só entrar no site da Cruz Vermelha, Cruz Vermelha Brasileira Nova Friburgo, www E também no Facebook, na página Cruz Vermelha Brasileira Nova Friburgo Vai estar todos os detalhes lá para você entrar nessa vequinha virtual Você pode colaborar com um real, com dez reais Com o que você puder colaborar Vai fazer a grande diferença, com certeza A sua colaboração, com certeza, pode ajudar a salvar vidas em nossa cidade Com certeza, Luiz Cláudio, muito obrigada pelas suas informações Então fica aí a dica, o site está aparecendo na sua tela aqui embaixo Para você ajudar, qualquer quantia já faz de fato toda a diferença, viu? Marcela Estamato para o Zoom TV Jornal As comemorações pelos 200 anos de Nova Friburgo continuam Na sexta-feira, a colônia suíça inaugurou as bandeiras dos cantões do país Na Casa Suíça, no Campo do Coelho As comemorações pelo bicentenário de Nova Friburgo estão longe de acabar E se depender da colônia suíça, elas estão só começando Principalmente com a chegada de 2019 E a celebração dos 200 anos da imigração suíça Depois de meses de preparação, atividades e troca cultural Nesta sexta-feira, o grupo dá o pontapé para esta segunda parte E inaugura as 14 bandeiras dos cantões suíços Em vídeo enviado à redação do Zoom TV Jornal O presidente da colônia fala sobre o evento Tudo pronto para a inauguração das bandeiras dos 14 cantões Participaram da imigração de 1819 Será no dia 16 de novembro, na próxima sexta-feira, às 10 horas Com a presença do senhor cônsul Rodolfo Sviz Também vamos aproveitar para fazer o lançamento do projeto 200 anos da imigração suíça A Casa Suíça foi oficialmente inaugurada em maio deste ano O espaço reúne história, tradição E ao mesmo tempo é palco para atividades culturais Como exposição, shows e exibição de filmes O ponto turístico fica na estrada Friburgo-Terezópolis No quilômetro 18 Bem ao lado da tradicional queijaria escola Desde quarta-feira, Nova Friburgo recebe jovens De todo o estado do Rio para competições esportivas O evento movimenta o fim de semana na cidade Veja na matéria de Kessia Coutinho Os friburguenses que andam pela cidade em dias comuns Estão percebendo uma movimentação um pouco diferente pelas ruas Jovens de várias regiões do estado do Rio de Janeiro Estão em Nova Friburgo desde ontem Para mais um evento esportivo Que este ano chega em sua décima edição 35 atletas de participantes 13 cidades do estado do Rio de Janeiro E um público com mais ou menos 2.500 pessoas Então realmente o tributo está lotado para receber esse grande evento Basquete, futsal, tênis de mesa, handball Entre outros esportes São o foco deste evento Universidades locais e de todo o estado Vêm há meses treinando para esses jogos E a organização do evento também Para que nada aconteça de maneira inesperada Para isso, algumas equipes da Cruz Vermelha Estão nos ginásios Para qualquer eventualidade É só a logística de planejamento Nós já temos há cerca de 6, 8 meses atrás A gente já vem trabalhando Mas tudo hoje começa a acontecer E transcorre nesses 4 dias de evento Tudo bem Além de promover, incentivar o esporte na cidade E a integração entre os jovens O evento movimenta também a economia Os participantes usufruem dos restaurantes, hotéis e pousadas Durante esses 4 dias A gente recebe mais de 2 mil pessoas fora da cidade E vão se hospedar nos hotéis daqui Vão almoçar nos restaurantes daqui Vão usufruir todos os serviços que o público tem Então para a economia é um grande giro O resumo da semana volta em instantes A promoção Estoura Balão está de volta Nas Óticas Precisão É comprar, estourar o balão E ganhar na hora o seu prêmio Descontos de até 50% E muito, muito mais Óticas Precisão Somos contraste Aprender como um jovem Conhecer como um sábio Da tecnologia Parceria Mas manter o olhar e mão estendida Ser grande e especialista Mas guardar proximidade e acolhimento Diante da dor Ser ação Diante da doença Solução Diante da vida Sempre resposta Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo Cuidar de você Esse é o plano O Natal este ano promete ser muito melhor Para a garotada da aldeia da criança É que a Universidade Federal Fluminense Está realizando uma campanha Para arrecadar produtos variados Para a instituição Maiara Gastim conta pra gente Na matéria a seguir O Natal já vem batendo as portas E os alunos da UF Não se esqueceram daqueles Que necessitam de solidariedade Principalmente nesta época do ano Os estudantes de Fonoaudiologia Da Universidade Federal Fluminense Resolveram ajudar no papel do bom velhinho E estão realizando uma campanha de Natal Para arrecadar produtos Que serão destinados a uma instituição de caridade Nós estamos arrecadando papel higiênico Brinquedo, livro, roupas Para as crianças de uma ONG aqui da cidade Eles têm duas sedes aqui Tem Cantagalo e Conselheiro A ONG Aldeira Criança Alegre A grande ideia surgiu em uma conversa durante a aula E segundo os alunos A iniciativa está tomando uma proporção maior do que imaginavam Com poucos dias de campanha Diversos itens já foram arrecadados Natal é uma época que é especial Tanto para a gente em casa Quanto para quem está nessas instituições E para eles acho que é mais importante ainda Porque eles são pessoas que precisam São pessoas que estão lá Às vezes tem a família Que não tem tantas condições Então é legal que a gente que tem mais condições A gente possa ajudar quem tem menos condições É a famosa solidariedade Do povo brasileiro E a gente conta com o apoio de toda a população Para quem quiser participar da estação solidária E transformar não só o Natal Mas a vida de diversas crianças Basta realizar as doações até o dia 11 de dezembro Nos seguintes postos de arrecadação Aqui na UF No centro de convivência Zéu Magervásio Aqui embaixo no Suspiro No Shopping Friburgo A clínica de fonogiologia Lá em Olaria E hoje de manhã nós tivemos também A adesão da humanitária Muito bacana a iniciativa Lembrando que as doações podem ser feitas Até o dia 11 de dezembro E com o período de festas de fim de ano Se aproximando É hora de redobrar a atenção Na hora de fazer compras online Esse é o tema do quadro Um olhar sobre o consumo Olá O Natal está chegando Em especial para quem pretende comprar online A internet tem muitas opções Por vezes a preços competitivos Visto que há redução de custos operacionais E o frete corre quase sempre Por conta do consumidor desatento Mas o fato é que a loja é virtual Mas os problemas quando acontecem São sempre reais A compra em loja convencional Tem um balcão Que permite reclamar Por vezes barganhar Existe a troca A pronta entrega Pode provar Tocar Mas na loja virtual Existem limitações E sobretudo riscos Mas existem muitas oportunidades E é inevitável Que você flerte Namore E até case Com uma grande rede A compra online É uma grande oportunidade De renovar as opções Economizar algum dinheiro Mas também Uma grande armadilha Para os novatos Até a próxima segunda Zoom na Folia Carnaval 2019 Parece que estamos adiantados Certo? Mas os bastidores da festa Já estão a todo vapor E um projeto está descobrindo Novos talentos E cultivando as sementes Do samba friburguense Em fevereiro tem carnaval Mas no caso do calendário 2019 É março o mês que vai acolher Uma das festas mais famosas do mundo A maioria vai ter que esperar Até o ano que vem Para cair na folia Porém nos bastidores Já tem muito trabalho acontecendo E muita coisa surgindo E para colher os frutos carnavalescos Lá na frente É preciso investir hoje Nas sementes E nesse caso Nas sementes do samba A escola de samba mirim Nas sementes do samba friburguense É um projeto onde reúne jovens E crianças de 7 a 25 anos Onde a gente está orientando Na avenida Fazendo toda a parte de treinamento Que é como se fosse A categoria de base do carnaval Então a gente vai reunir Essas crianças e jovens E inserir no mundo do samba Com aula de percussão Com aula de canto Com a parte criativa e artística A iniciativa surgiu Da necessidade de revelar E consequentemente Dar espaço aos diversos talentos Que Nova Friburgo possui Em destaque no assunto carnaval É claro As palavras da vez Para essa galera São descoberta Ritmo E capacitação É fazer todo o trabalho Já De profissionalização deles Para que cheguem Na avenida Já Quando forem adultos Já com toda essa experiência E com toda essa participação Já com o tempo de avenida Já são mais de 100 integrantes E esse número Quer ficar ainda maior Voltado para crianças e jovens Entre 7 e 25 anos O projeto Sementes do samba friburguense E faz sua estreia No sábado de carnaval Com o enredo O mundo encantado O tema lúdico Promete envolver Tanto os participantes Quanto os amantes da folia E quem já está preparado É o mestre Fabrício De apenas 16 anos E está à frente da bateria Cria do samba Ele conta como tem sido Seu aprendizado Eu moro do lado Do lado bloco Aí tem 14 anos Já que eu planejo Já nessa onda de samba E é muito bom Cara Conheci muitas coisas novas Também Coisas que eu não conhecia Ali em casa Quase de samba Conheci muita coisa nova Para quem se identificou Com o grupo Quer mostrar seu talento E transformar sua jornada Através do samba Fica o convite Ou procure a gente Nas redes sociais Sementes do Samba Friburganse Tanto no Facebook Ou no Instagram Só fazer o contato Que a gente Ou pelo e-mail Escolamirimsementes Arroba gmail.com Pode fazer Pode fazer o contato Que a gente está retornando Lá para Para poder desfilar Ou Se quiser fazer parte Ajudando Porque além de Dos jovens Nós temos todos Os sambistas Que dão suporte Para o nosso Desfile Para o nosso carnaval O resumo da semana Fica por aqui Outras informações Nas nossas redes sociais Ou no aplicativo TVZoom Um bom final de semana Até a próxima O Black Week Começa mais cedo No Varejão da Construção Com a maior variedade De piso extra No Varejão da região Material para pintura Em geral Além de uma linha Completa de produtos Para deixar sua casa Como você sempre sonou Super ofertas Nesse Black Week No Varejão da Construção A sua melhor opção A sua melhor opção Na hora de construir Na hora de construir Ou reformar Armário para banheiro Só R$ 149,90 Ele a Precom Por apenas R$ 64,90 Argamassa Quartisolite Só R$ 9,95 Caixa d'água De mil litros R$ 219,90 Facilidade no pagamento E entrega rápida Em toda a região Você só encontra Aqui no Varejão Da Construção Venha conferir As nossas promoções Da Black Week Churrasqueira em 12 vezes De R$ 59,90 No cartão de crédito Pisos a partir de R$ 9,79 Tijolo de vidro Por apenas R$ 9,95 Tinta hidronorte Acrílica econômica Só R$ 119,90 Vaso acoplado Luzarte branco Apenas R$ 194,90 Não perca tempo E venha correndo Para o Black Week No Varejão Da Construção Preço Bom Segurança Bom atendimento E comodidade Muitos anos De trabalho De conquista E dedicação Todos os dias O plano sabe Está em sua vida A todo momento O plano sabe Só pensa em você Todos os dias O plano sabe Está em sua vida A todo momento O plano sabe Só pensa em você Plano Self O seu amigo De todas as horas Marca do sabor O segredo da sua vida Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite a Giga Pharma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Pharma, venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Sabe aquela reforma que você adiou o ano inteiro? Vem fazer agora com a Vermar. Aqui, além das melhores condições em materiais de construção, você tem a ajuda da Lilian, nosso especialista em deixar sua casa linda. Final do ano está aí, bora reformar. Vermar, especialista em vender barato. Somos contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria. Mas manter o olhar e mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. O Black Week começa mais cedo no Varejão da Construção. Com a maior variedade de piso extra da região. Material para pintura em geral. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Super ofertas nesse Black Week no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Armário para banheiro. Só R$ 149,90. Ele é pré-com por apenas R$ 64,90. Argamassa Quartisolite. Só R$ 9,95. Caixa d'água de mil litros. R$ 219,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Você só encontra aqui no Varejão da Construção. Venha conferir as nossas promoções da Black Week. Churrasqueira em 12 vezes de R$ 59,90 no cartão de crédito. Pisos a partir de R$ 9,79. Tijolo de vidro por apenas R$ 9,95. Tinta hidronorte acrílica econômica. Só R$ 119,90. Vazo acoplado Lusarte branco. Apenas R$ 194,90. Não perca tempo e venha correndo para o Black Week no Varejão da Construção. Preço bom! Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o plano sabe está em sua vida. A todo momento o plano sabe só vence você. Todos os dias o plano sabe está em sua vida. A todo momento o plano sabe só vence você. Plano sabe o seu amigo de todas as horas. A gente sabe de onde veio. Luta com todas as forças para chegar onde tem que chegar. Andamos a passos largos, passos fortes, passos nossos. Corremos porque o futuro não espera. A gente estuda, aprende, se diverte. Porque a cidadania se constrói com educação. Nós somos arte. Somos a multiplicidade cultural. Somos a soma de muitas raças reunidas num só lugar. Somos criatividade que vai além do tempo, da idade, nossa cidade. Sabemos nos reerguer, mas não sem chorar, sem sentir, sem nos despedir. Somos o novo na Nova Friburgo que se desnuda em seus 200 anos. Somos a memória audiovisual que chega à maior idade. Nesse lugar que amou com exclusividade. Somos a TV Zoom, que se orgulha e se reinventa. Na difícil tarefa de ser sempre. Sem remorsos. Sem cansaço. Sem desistir. 100% Nova Friburgo. Estamos aqui na mania de brincar. Porque afinal de contas, a gente piscou e o final do ano já está chegando. Nada melhor do que garantir o presente da criançada. E é por isso que o Daniel está aqui para dar um recadinho muito especial para vocês. Daniel, é com você. Valeu, Marcela. É isso mesmo. Chegou muita novidade. Chegou brinquedo para menina e para menina. Aqui na mania de brincar. Tchau, bom Natal. E o Shopping Zoom está aqui hoje para dar boas-vindas a uma loja muito especial aqui de Friburgo. A Proda Esporte, a sua loja de esportes. Está há muito tempo aqui na cidade, super famosa. E quem está aqui para receber você, cliente, é o Beto, responsável por realizar todo o atendimento aqui na Proda Esporte. Beto, sejam muito bem-vindos. Fala para a gente quais são os produtos que a Proda Esporte oferece. Produtos mais variados de bola, produto para ginástica e uniforme personalizado. Dependendo do que a pessoa quiser, a gente tenta fazer o que a pessoa quiser. Então, vocês fazem de acordo com o gosto da pessoa? Cliente, com o gosto do cliente. A pessoa escolheu o uniforme, a gente viu o desenho, a gente vai lá e tenta fazer igual. Como que funciona a questão de marcar um horário ou agendar? Como é que funciona? O horário pode vir a hora que for. A loja funciona de nove às sete. Segunda a gente abre uma hora e sábado fecha duas. No mesmo horário de nove em diante. Perfeito, Beto. Então, todo mundo convidadíssimo para conhecer aqui a Proda Esporte, realizar um atendimento, marcar para poder, talvez, realizar uma encomenda. E eu só vim aqui que a gente faz o melhor possível. Se eu não tiver, o Augusto vai estar. Se for caso de desenhar o uniforme, ele desenha na hora, pessoal, se gostou, já manda fazer. Feito, Beto. Muito obrigada pelas suas informações. É isso aí. A Proda Esporte realiza atendimentos personalizados. Então, vale a pena passar aqui. O endereço está passando aqui na tua tela agora. Também o telefone de contato do WhatsApp. E vale a pena conferir todas as novidades da Proda Esporte. Falou em bom preço e qualidade, falou em Dom Vidal, é isso mesmo. Nós estamos aqui hoje na Dom Vidal, essa loja exclusiva para o público masculino, que está cheia de promoção, gente. Estamos com o Geraldo, que é o responsável por realizar aqui o atendimento. Geraldo, fala pra gente. Muita coisa barata e boa, não é isso? Isso. A gente tem uma camisa aqui de malha 100% algodão, estampas exclusivas a R$ 35,90. Bermuda Esporte Fino, 100% algodão a R$ 59,90. Preço excelente. Vamos conferir agora a parte social da loja Dom Vidal. Vamos lá com a gente. Geraldo, vamos lá. Mostra pra gente todos os produtos aí da parte mais formal, da parte social da Dom Vidal. Bem, nós temos aqui uma calça de elastano a R$ 59,90, esse é preço extraordinário. Camisas sociais aqui a partir de R$ 59,90, cores variadas. E ainda temos aqui uma gama de modelos diferenciados aqui, que é a camisa com a gravatinha, né? Que é um contexto pro cliente, entendeu? Usar no seu dia a dia, no seu estilo. Como vocês viram, muita coisa nova. Preço de qualidade aqui na Dom Vidal. E o Geraldo vai falar pra gente onde fica a Dom Vidal. Geraldo, conta pra gente o endereço, telefone pré-contato, pro pessoal vir aqui, prestigiar e conhecer essa loja. Bem, nós estamos aqui no Cadima Shopping, né? É número 152, 153. E lembrando que nós temos agora o Facebook da Dom Vidal Friburgo. Perfeito, muita coisa nova vindo por aí. Não deixe de passar aqui na Dom Vidal e conferir todas as novidades. A gente piscou e outubro já está aí. Um mês com muitas datas comemorativas e uma delas, o Dia dos Professores. E claro que a Intimidade Secreta está aqui se preparando pra atender esse profissional com muita variedade. Não é isso, Márcio? Conta pra gente quais são as opções de presentes para o Dia dos Professores. Olha, esse mês nós estamos dando destaque para as necessaires, tanto masculina e feminina, que está apenas R$10. Mas temos outras possibilidades e variedades de presentes, como carteira, bolsas, mochilas. Mas o foco esse mês são essas lindas necessaires aqui. E são presentes muito úteis, né? Professores aí que vivem com caneta, muito material, vale a pena adquirir uma necessaire dessa que tem muita cor, muita variedade, não é isso, Márcio? É verdade. Cabe bastante coisa, não só além das canetas, lápis, como as maquiagens que tem aqui na nossa loja. Ela é bastante espaçosa, cabe bastante coisa. E agora o melhor de tudo é o preço, né? Ah, com certeza. A gente pensou com carinho e fez aquele precinho especial. O preço vai até o mês todo de outubro? O mês todo. O mês todo de outubro vocês encontram as necessaires por R$10 aqui na nossa loja. Perfeito. Márcio, agora fala pra gente onde fica a Intimidade Secreta. Intimidade Secreta fica na Rua Manuel Lourenço Sobrinho, número 35, loja 4, a Rua da Imperatriz de Olaria. Perfeito. Então, viu a dica, né, gente? Vale a pena passar aqui na Intimidade Secreta, garantir esse presentão para o profissional que merece, o mestre aí que vive ensinando, levando valores pra todo mundo. Vale a pena presenteá-lo nesta data. Estamos nos renovando pra levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Pharma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem pra você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Pharma, venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você Plano Sabe, o seu amigo de todas as horas Somos contraste Aprender como um jovem Conhecer como um sábio Da tecnologia, parceria Mas manter o olhar e mão estendida Ser grande e especialista Mas guardar proximidade e acolhimento Diante da dor, ser ação Diante da doença, solução Diante da vida, sempre resposta Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo Cuidar de você, esse é o plano Sabe aquela reforma que você adiou o ano inteiro? Vem fazer agora com a Vermar Aqui, além das melhores condições em materiais de construção Você tem a ajuda da Lilian Nossa especialista em deixar sua casa linda Final do ano está aí, bora reformar Vermar, especialista em vender barato Vem fazer agora com a Vermar